A razão é sempre sua A razão é sempre sua Nunca teve culpa Busquei o equilíbrio Só vejo ruptura Só vejo ruptura Você se distanciou Você se distanciou Você se distanciou Se distanciou Desde a manhã, reunindo a lua Yeah Baby Você sabe que eu ainda tô aqui Correndo atrás das notas Cheia de mal a ti Mas eu não quero muito Se tu tiver aqui À noite eu te ligo Pra vir morar aqui Eu sei da onde eu vim E eles sabem quem eu sou Enquanto você não voltar Faço um cast no show Yeah Fui sincero Até pouco demais Te prometi Até flows E não faço mais Sou maquinista Que te deu a direção Vamos ficar chapada então Marca de batom no copo Percebo detalhes Se quer a briga Vira um fight Liberdade ou solidão Só pagando pra ver Então Yeah Agora tô atrás das notas Eles são tipo Alcatraz Eu te amo, amor bandido Tempo que não volta mais Distanção Distanção Sim, distanção Distanção Sim, distanção É da manhã de la lua Beij plus Beij plus Cajun Beijlla Be preparation